Fé fofá, fé fofá, fé fofó Plosse, 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 plosse Ela quicando no meu pau Quero ver se tu aguenta Quero ver se tu é braba De cabeça pra baixo eu vou botar na sua raba De cabeça pra baixo Plosse, 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 plosse Plosse, 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 plosse E tua vela quercando no meu pau Sexo agressivo Sexo animal 7 centa-bu-citada E um minuto no meu pau Dá rajada de buceta Dani Canada sniff Sexo animal 7 centa-bu-citada E um minuto no meu pau Vai te sentar bem sentada e um minuto no meu palco Vai mamar gostoso no banco de trás Mama todo mundo pra beber leitinho quente Mama todo mundo pra beber leitinho quente Tom, tom, toma, vira o pé É os irmão da putaria, dupla foda caralho É os irmão da putaria porra União dos malvadão É nós que mal em BH, valeu